Se tu der conta, se tu der conta, então pensa, então pensa, então pensa, então pensa, pra você ver o que é bom Fala aí seus variados, já faz o sinal aqui ó, da gangue bem bolado, Lil Coffs trazendo react pra ela Quer react essa música, canal variado traz não, quer react, mas quer lançar o teu som, canal variado também lança Monta um clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho Então já saiu o Instagram, arroba variado, né, de 7878 Já curta o canal, se inscreve, vem pra ir pra te dar gangue e fique por dentro das novidades que vão vir por aí E trago, sem demora, sempre depois da hora os reactions pra vocês der hit, atrai der hit E trago o som do moleque, é, Boy Jordan, aí moleque E o Boy Jordan aí pediu, o Boy Jordan pediu pra trazer o som novo deles aí Com o Hip, Liz e MVR, Cone aí Bora então ouvir, não tenta aí com os moleque Boy Jordan na voz aí, e Boy Jordan na voz Hip, Liz e MVR, Cone em 3 em 2 em 1 Corrente brilhante, agora você tá dando Copo cheio e armado até os dentes Não tenta, porque olhe o canal que traz a hit Hit é o canal variado Let's get it Ele disse que quer Nike ou Ice, mas ele não tem nenhuma das duas Solta essas noites, eu olho pra lua Quero essa bitch toda seminoa Hoje eu pode ser Gucci e Prada Só fala, só fala, mas não tem é nada Com minha bitch eu vivo loucrando Pra nego safado eu não passo bem Assino o contrato, nego, cê vai ver Como que eu faço esse cash render Não é uma despreocupando, WC Os amigos entendem quando eu falo Slay Slay Eu não brilho, eu rasgo o verbo Verdade sabem que eu falo nos versos Rápido igual o flat reverso Escuro de notas, nego, eu não nego Nego, eu tô congelado Os de verdade estão do meu lado Nem adianta você vir tentar A minha barra, ela vai te furar Eu vim de longe, eu não sou daqui Mas nos falsos eu não quero aqui Eu vim do norte pra redecidir Eu tô bem longe, tô no Havaí Tô quebra no papo, essa é minha vida Tô tacando fogo, tô solta no pipa Te dou uma bolsada de ar Não brinca com os cria que nós não tem dá Crescendo nas áreas eles podem Eu não posso dar falha não Não posso não Cê vai cair Se tenta trocar com nós Então tenta aí Pode tentar trocar com nós Se tu der conta Se tu der conta Então tenta aí Então tenta aí Então tenta aí Você vê o que é bom Eu bolo na vela, vou parar Os conselhos não vou aceitar Nas calinhas vão me acabar Se eu passar pra me ajudar E as fáceis vão me abraçar Não sei mais quem confiar Pra tentar me derrubar Mas não vai adiantar Esquece o lixo, eu vou matar Resumável, eu vou matar De verdade, eu tenho uma cá Só viu isso em Gtera Ele disse que quer Nike ou Ice Mas ele não tem nenhuma das duas Todas as notícias eu olho pra lua Quero essa bitch toda semi-nua Hoje eu posso sair com ti e prada Só fala, só fala, mas não tem é nada Com minha bitch eu vivo lucrando Pra nego safado eu não passo bran Assina o contrato, nego, cê vai ver Como que eu faço esse cash render Não é uma despreocupada ou WC Os amigos entendem quando eu falo Slay Quando eu não brilho eu rasgo o verbo As verdades sabem que eu falo nos versos Rápido igual o flat reverso As duas notas, nego, eu não nego E está aí seus variados Boy Jordan aí E Boy Jordan aí Não tenta É uma música com Ripley E MVR Cone Moleque, não tenta Eu falei pra vocês Não tenta O canal variado aqui é o que Trai hit e sustenta Demais, moleque Que som e que vai Bizona Sinistra Demais Letras Insana A rítmica O flow A melodia Todo aí está demais A distribuição das vozes O encaixe das vozes Galera As músicas que eu estou trazendo pra vocês É só hit E os encaixes perfeitos das vozes As letras estão vindo Insana demais Com o style O style aí Com as líricas Com as rítmicas Insana E os flowzinhos Diferenciado Tudo perfeito Pra você que gosta de hit Já deixa o dedo no like Se inscreve no podcast Quanto mais gente Mais like Mais longe do trabalho vocês vão Já segue o Instagram Arroba variada NET 7878 Canal de pequeno recurso Mais de grande coração Que estenda a mão E dá a oportunidade Que vocês merecem Então Fiz Deus com Deus E até o próximo vídeo Let's get it